Olá, queridos irmãos, boa noite. Eu sou o Bernardo, eu e minha família somos missionários aqui na Espanha, na região aqui da Galícia. E, bom, a pedido do Glauber, eu quero dar um pequeno informe sobre a realidade da gestão do Covid, da pandemia, relacionada ao tema da igreja, a questão da igreja. Então, bom, rapidamente, para que vocês entendam um pouquinho o contexto, a Espanha é dividida em comunidades autônomas, que é mais ou menos o que é referente aos nossos estados no Brasil. E cada comunidade autônoma tem uma certa autonomia para gestionar a questão da pandemia. Então, a gente vai ter diferentes realidades em cada localidade, nessas diferentes zonas, nessas diferentes áreas, devido à questão da administração pública, mas também, principalmente, pelo número de contágios, pelo número de mortos, pelo número de UTIs ocupadas. Então, bom, em geral, a realidade de quase todo o território nacional é que os cultos ainda são permitidos, existem uma redução da capacidade de ocupação desses locais. Então, estão restringidos, dependendo da comunidade autônoma, entre 50% a 75% da capacidade desses locais. E, bom, e o protocolo que as igrejas devem seguir é um protocolo que deve tomar em consideração a distância social, o uso de máscara, a desinfecção na entrada com álcool em gel. Deve ter uma lista dos assistentes, no caso de que, nos dias seguintes, alguém daquele grupo tem algum contágio para que seja mais fácil rastrear as pessoas infectadas. Então, não há grandes problemas agora mesmo, nesse sentido. Existe alguma região aqui na Espanha onde a situação está um pouquinho mais difícil, que existem algumas restrições em quanto a cantar, em quanto a procedência do culto. Então, só que alguns órgãos que são responsáveis pelas igrejas evangélicas aqui na Espanha estão já nos órgãos responsáveis buscando como solucionar essa situação, tá bom? Mas é isso aí, esse é um pequeno informe só para que você saiba mais ou menos como está acontecendo aqui na Espanha. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.